Uma proposta de combate ao desmatamento construída entre a sociedade apuiense e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente vai permitir a regularização ambiental e evitar uma intervenção federal no município com a apreensão de gado nas áreas embargadas pelo Ibama, como estava previsto. Mas ouvindo a sociedade nós compreendemos que era possível fazer essa parceria e hoje estamos demonstrando isso, porque evitar que esse número que eu falei do desmatamento há pouco tempo fosse maior, só foi possível com a participação da sociedade. Mas os números do desmatamento no município ainda preocupam. Os produtores apresentam provas de que quando foram assentados na década de 80 foram obrigados a dematar 50% da propriedade, sob pena de perder o direito sobre a terra caso não tornasse essa área produtiva. Mas em 1996, um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso reduziu a área de 50% para 20%. A lei retroagiu e os produtores foram multados e tiveram suas áreas embargadas. Estima-se em 240 propriedades embargadas, o que, produtivamente se falando, mais de 70% do município. Diante dessa situação, vários setores do governo estadual e federal foram mobilizados e sensibilizados com o problema. Além do IBAMA, o IPAAM, SDS, CEPROR, IDAM, ADS, AFEAM e Prefeitura Municipal de Apuí assinaram um termo de cooperação com medidas que beneficiam o setor produtivo mediante um pacto de desmatamento zero assinado pelos produtores. Evidentemente, Apuí está vivendo hoje um dia importante porque nunca vi, e não pelo fato de ser presidente do IBAMA há pouco tempo, eu sou funcionário de carreira do IBAMA desde a sua criação. Eu nunca vi um envolvimento tão grande das forças políticas, das forças vivas e da comunidade. que o que marca realmente em Apuí é a disposição da comunidade em solucionar o problema. Por isso, sim, você tem razão, Apuí deve servir de exemplo para o resto do país.